Música 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 Espera, espera Vocês estão ouvindo? O que? O que? Corre, corre, corre! Música 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 Você tá abrindo? Tá abrindo? Cara, a gente vai pra mão porra! Levanta, levanta! Levanta, levanta! Vai! 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 Para aí! Para aí! Eu achei que nós estamos seguros! Estou cansado! O perigo é que eu acho que já passou! Nossa! Até agora eu não entendi o que vinhamos fazer aqui! Nessa floresta perigosa! Isso só pode ser coisa do Ivan! Eu não sei o que ele queria trazer pra gente pra esse lugar! Calma, gente! Calma! Se Ivan não chega até aqui, ele com certeza sabe o que está fazendo! Né, Ivan? Claro que eu sei, gente! Vocês acham que eu trouxe vocês aqui à toa? Veja! Eu tô com um mapa! Um mapa que nos leva um tesouro! Tesouro? Tesouro? Sim! Veja a coordenada! MT 6.1920! MT 6.1920? Mas o que será que isso quer dizer? Não sei! Mas veja! Nós estávamos aqui! Quando o Petrus caiu, nós estávamos na Floresta do Medo! Isso! Onde a gente ouvia aquele barulho! Exatamente! Aquele barulho estranho! E vocês lembram que ali eu ia morrendo? Será que não era esse lugar perigo? de cima a placa lá! Vocês lembram? Realmente! Foi nesse lugar! Só pode ser! Vejam aqui no mapa também! Tem um açude! Açude? A gente só pode estar no açude! Mas até agora a gente correu isso tudo e não achamos deu açude! Cadê o açude? Cadê? Calma gente... Se o mapa está dizendo que tem um açude aqui, deve ter um açude em algum lugar. O que é isso? Será que é esse o açude que o mapa estava falando? Porque, até onde eu sei, mapas têm enigmas para nós decifrar. Isso! Então esse só pode ser o açude que o mapa está dizendo. Então isso significa que nós estamos perto do tesouro! Ei! Ei! O que será? Isso é o nosso, não pode perder tempo! Vamo lá! Nós estamos perto do tesouro! Vamo! 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 Já sei até o que eu vou comprar, galera! Não deixa a hora de posse, irmãos, ver se esquece de ser tesouro! Nossa, fogueiro! Deixa eu fazer tudo que eu quero! Vamo lá, galera! Será que nós já estamos perto? O que eu quero de colocar a mão nesse tesouro? O que eu quero de colocar a mão nesse tesouro? O que eu quero de colocar o coração escureço? Ah, eu vou ter reclamos demais! Vamo lá, não desiste, não! Não mereço desiste, viu? Galera, galera! Eu achei ali a caverna de Zoraco! Vocês não deviam estar aqui! Não sabeis, pois, que aqui a floresta é amaldiçoada? Aqui há perículos! Vocês não deviam estar aqui! Você precisou ir embora agora! Saiam daqui! Saiam! Saiam! Petros, o que você fez? Por que você fez isso com o cara? Mas eu pensei que ele ia atacar vocês! Cara, velho, tu apagou o Umbi, senhor! Ei, ei, ei! Acorda! 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 Ei, moço! Acorda! Ei, senhor! Acorda! 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 Acorda, amor! O que vocês fizeram com meu pai? Pai! 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 Pai, acorda! O que vocês fizeram com ele? Pai, levanta! Vem lá, vai! Levanta, amor! Levanta, pai! É verdade que ele é seu pai? É! O que vocês fizeram comigo? Fala na cabeça! Onde é que eu estou? Você não deviu estar aqui! No poço de Zoraco! Existe uma audição! Preciso ir embora daqui agora! É urgente! Ih, rapaz! Chegou mesmo que ele, ó! Aqui tem um mapa! Que nos leva até o tesouro! Veja! E o destino... São Raco! Aqui não é nada! Eu vou embora daqui! Porque eu vou se arrastar com o tesouro! Eu quero você arrastar com o mapa pra encontrar o tesouro! Vem! Eu preciso ir embora! Vamos pegar ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! O que é isso? Será que esse é o poço de Zoraco? Cadê aquele homem que seu filho? Será que aquele tesouro é só ilusão? Será que aquele homem e o filho dele são Zoraco? Será? Parabéns! Parabéns! Então galera! Esse foi o vídeo de hoje! E calma! Não saiam do vídeo agora! É o seguinte galera! Durante esse vídeo a gente colocou alguns enigmas! Pra vocês decifrarem! Eu quero que vocês voltem esse vídeo! Eu quero que vocês voltem esse vídeo! Assista novamente! E descubram quais são esses enigmas! E coloquem aí nos comentários! Quais são esses enigmas! E esses foram aqui os atores que gravaram comigo! Espero que vocês tenham gostado! Então compartilhe! Clique em gostei! E é nóis! E é isso!